Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançá-los a diversos temas. Eu sou o Thiago Versilino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é pra você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido, maravilhoso podcast Praxis aqui da nossa querida FABAPAR. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente e se tem sido bênção pra você, não deixa de compartilhar aí com cada vez mais pessoas como tem sido, né? Tem sido muito bacana ver a evolução dos nossos números, a evolução do quanto de gente tem ouvido o podcast Praxis aqui da FABAPAR. Se você está ouvindo a gente falar a primeira vez, te convido aí a já seguir a gente na plataforma que você está ouvindo a gente e ativar aí as notificações pra que você não fique de fora de nenhum dos nossos episódios, não perca nenhum deles. Toda terça-feira vai surgir pra você uma notificação de algo novo que nós trouxemos pra você, né? Temos desenvolvido alguns episódios muito práticos, alguns episódios mais teológicos. Espero que você esteja aproveitando. Se você também quiser deixar sugestões pra gente de algum tema, alguma coisa que você gostaria que a gente trouxesse aqui, corre lá, corre lá no nosso YouTube, em algum dos episódios, pode comentar quem está de olho, ou então corre lá também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que você fica por dentro também, e pode lá sugerir algo também que seja de teu agrado. Mas, antes de nós falarmos um pouquinho do nosso assunto, quero que o nosso querido convidado de hoje se apresente aí pra gente, fale um pouquinho dele, que time que ele torce, se ele tá feliz, se ele tá triste. Olá, olá, Jaziel Martins, prazer em estar novamente aqui no podcast Praxis da nossa FABAPAR, pra poder conversar a respeito da teologia e as coisas concernentes aos nossos estudos, nós cristãos, que queremos produzir boas ideias, bons pensamentos a respeito de Deus e sua relação conosco. Prazer enorme estar aqui, portanto, obrigado pela sua atenção e dedicação a ouvir a nossa conversa aqui. O time que torce, faltou? Bem, aí tem vários, né? Seleção Brasileira, Seleção Italiana, Parmeira, Palmeiras, Furacão, e é isso, e é por aí. Mas vamos lá, professor. Professor Gesiel, vamos falar um pouquinho. A gente tem escolhido alguns assuntos específicos que vão de acordo com algumas ênfases de estudo nosso, de alguns dos nossos cursos. E quando a gente fala de teologia sistemática, que é uma paixão do Senhor, né? É um dos, se não o principal professor de teologia sistemática que nós já tivemos aqui, né? Na nossa faculdade. A gente vai falar de atributos de Deus, a gente começa estudando teologia sistemática, quando a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre Deus, um dos principais assuntos que surgem é falar sobre os atributos, né? E hoje a gente escolheu uma área, uma parte dos atributos de Deus para conversar. Qual é essa área e por que a gente usa esse nome para essa área dos atributos de Deus? Ok. Nós estudamos os atributos de Deus querendo dizer as qualidades que são inerentes ao ser divino. Eu gosto sempre de ilustrar com uma fruta. Por exemplo, hoje vou usar damasco. Damasco é doce, é bem molhadinho. Vejam as características, as qualidades do damasco. Se ele é damasco seco, obviamente que ele não vai ser aquela fruta molhadinha porque ele é seco. Possui muito potássio, que ajuda as pessoas a recuperar a perda desse elemento em alguns momentos da vida sem precisar, então, do remédio. Contém açúcar, como qualquer outra fruta. O que o diabético tem que cuidar um pouco, então. Então, essas características que compõem o potássio mostram para a gente quem, o que é o potássio e qual é a sua relação comigo, o damasco, perdão, qual é a relação comigo que vou saborear aquela fruta deliciosa. Então, assim é quando nós falamos dos atributos de Deus. São as características específicas que distinguem a natureza de Deus. São aquelas características inseparáveis da ideia de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os atributos naturais de Deus. Claro que há várias formas, várias maneiras de classificarmos os nossos atributos divinos. Mas aqui a gente vai classificar como sendo atributos morais e atributos naturais. Os naturais são intrínsecos ao próprio Deus. E os morais, o próprio nome já diz, são atributos que falam do ser de Deus em relação para conosco, a sua bondade, a sua justiça, o seu amor, a sua benevolência. Esses são os atributos morais. Agora, os atributos naturais, eles dizem respeito ao ser de Deus intrinsecamente dentro da trindade. Aí teríamos vários elementos que nós vamos conversar no decorrer deste podcast. Legal. A gente gravou, acho que o ano passado, um episódio sobre atributos de Deus de uma maneira mais geral. Então, se você quiser talvez ter um aparato sobre essa questão dos atributos de Deus de uma maneira mais geral, corre lá. Volta lá. Se eu não me engano, foi até com... Não vou lembrar quem é que estava com a gente naquele episódio. Mas aí a gente vai falar a eles de uma forma mais geral, citando os naturais, os morais, aqueles que são comunicáveis, os que são incomunicáveis, que são características importantes dos atributos de Deus. Mas hoje nós vamos focar nos atributos naturais. Antes de a gente entrar nos atributos naturais, professor Gisele, às vezes a gente fica se perguntando, na academia, por que eu vou estudar determinado assunto? Para que serve? Acho que um estudante de escola ainda, eu tenho a oportunidade de transitar indo um pouquinho nesse ambiente, no fundamental, ele fica, né? Para que eu vou usar isso aqui na minha vida? Eu só tenho que aprender, não sei o que, não vou usar isso para nunca e tal. E às vezes algumas coisas que a gente percebe no estudo acabam vindo na nossa cabeça. Para que eu vou utilizar o estudo dos atributos? Para que eu vou utilizar os estudos dos atributos naturais de Deus? Para que serve? E daí eu tenho uma frase aqui, professor, de A.W. Tozer. Inclusive ele tem um livro assim que é fenomenal, que é O Conhecimento do Santo, que vai falar somente sobre atributos de Deus. E a frase dele é a seguinte, é impossível manter práticas morais sólidas e atitudes corretas enquanto a nossa própria ideia de Deus se mantém errada ou inadequada. Se queremos trazer de volta a nossa vida o poder espiritual, devemos começar a aproximar nossa concepção de Deus daquilo que ele realmente é. É mais ou menos por aí, professor Josiel, a importância de nós estudarmos os atributos de Deus? Esses atributos, eles dizem respeito a quem nós somos? Como nos relacionamos com esse Deus? Obviamente, pois, quando nós temos uma ideia distorcida a respeito de Deus e de como ele é e age no mundo, nós teremos também uma compreensão distorcida do que nós somos e vamos começar a ter práticas que são similares ou que advêm daquilo que se crê a respeito da divindade. Como, por exemplo, nos deuses pagãos, quando alguém tem uma ideia de um Deus, ele vai, essa ideia de Deus influenciará suas práticas até em sacrifício de crianças, sacrifício de animais e tantos outros comportamentos que a pessoa vai realizar na sua vida que vem a partir do entendimento que ela tem daquele Deus. Com relação ao Deus bíblico, muitas pessoas têm uma ideia distorcida. Alguns pensam que Deus está lá em cima, a única coisa que ele faz é estar com dois olhos como o que chama de fogo para destruir e fulminar o ser humano. Então, a pessoa tem uma ideia exacerbada da justiça de Deus e em contraposição não vê o Deus amoroso, gracioso, bondoso que olha para o pecador, claro, condenando o pecado, mas dando-lhe uma chance e uma oportunidade para voltar-se a ele. Então, muitas vezes nós vamos ter comportamentos inadequados pelo fato de não termos uma ideia correta, correta de quem é Deus, quais são seus atributos, como ele age e como ele quer ter o seu relacionamento com o ser humano, de que forma. então aí nós poderemos ter a certeza, a convicção de que ao se analisar estes atributos de Deus, sejam eles naturais ou morais, nós seguramente poderemos estar mais pertos da prática cristã, da ética e da moralidade. E acima de tudo, lembrando do que Jesus declarou na oração sacerdotal, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. Então, a salvação, a vida eterna, não é apenas uma experiência vivencial, mas é também um conhecimento sólido a respeito daquele a quem nós amamos e aquele que enviou o seu filho para nosso resgate pagando a dívida que era toda nossa não dele. É incrível, eu gosto muito de uma ilustração que diz assim, na verdade não é uma ilustração porque não é uma história, mas é um conceito que diz assim, que se nós adoramos a Deus por algo que ele não é, na verdade não estamos adorando ao Deus verdadeiro, mas sim a um ídolo, né, se relacionar com Deus pensando dele algo que ele não é na verdade é uma idolatria porque eu estou querendo alcançar um ídolo que talvez eu mesmo tenha criado e não que proveio o que provém o que veio da, fui juntar as duas palavras aí, mas que vem da revelação, da revelação bíblica, né. E o ser humano ele é, ele, ele costuma fazer isso, né, ele costuma projetar em Deus algum, algum, algum atributo, alguma ideia distorcida, errônea, que não faz parte do ser divino e isto leva o ser humano a, a projetar um ser que na verdade não existe, né, que não é Deus e quando nós olhamos para determinados textos bíblicos e só olhamos aqueles textos específicos e não olhamos outros aspectos, né, porque é tudo uma engenharia, né, é tudo como se fosse uma, uma roda, né, que vai girando e nós não podemos olhar apenas aquela ponta, aquela roda, o lado da roda que está no chão, mas devemos entender que aquilo vai correndo e girando, né, porque é algo imenso, enorme e vai além de tudo aquilo que nós podemos pensar, né, a teologia sistemática quando ela estuda a respeito de Deus, ela tem por objetivo demonstrar biblicamente, teologicamente, quem é Deus e como nós podemos conhecê-lo, conhecê-lo não apenas através da experiência, mas também com a nossa mente, porque a nossa mente não é do diabo, a nossa mente é de Deus, foi ele que criou, né, não existe essa dicotomia entre a razão, a mente, o intelecto e as emoções, né, nós latinos fazemos muito isso e vamos mais pelo lado das emoções, no entanto, a razão faz parte da nossa existência, tanto que lá no, no, nos textos do antigo testamento, quando se fala de coração, há uma má compreensão em que as pessoas entendem a parte emocional, mas na verdade o coração, os judeus tinham o costume de pegar determinados órgãos do ser humano e identificá-los com alguns aspectos mentais, emocionais e saudáveis do ser humano e o coração simboliza nada mais, nada menos do que a mente para nós hoje, né, então, e sobretudo o que tens de guardar, guarda a tua mente, porque dela procedem as saídas da vida, não é esse órgão coração aqui que bate no peito, né, e para nós latinos ele é responsável pelas emoções, pela paixão e assim por diante, ali é algo racional, mental, então, a nossa fé também é algo inteligível, é algo compreensível, obviamente que não dá para a gente compreender plenamente de forma total e absoluta o ser divino, pois ele é infinito, eu sou um ser humano, ele é um ser divino, eu sou passageiro, ele é eterno, eu sou ínfimo, ele é enorme, é grandiosíssimo, eu não posso quase nada, ele é todo poderoso, eu sou um ser finito, ele é infinito, então um ser finito não pode perscrutar o ser infinito, ainda mais que nós somos raça caída, né, temos aquela ideia da total depravação, né, que é o primeiro ponto lá de João Calvino e de todos os reformados, né, então nós somos totalmente depravados e não conseguimos, por extensão, compreender plenamente, mas aquilo que a Bíblia coloca, aquilo que os textos das escrituras nos apontam e aquilo que a nossa mente pode compreender, perceber, perscrutar, é sim possível, e isso nos ajuda a entendermos melhor a respeito de Deus e isso beneficiará a nossa relação com ele e por extensão, a minha relação com o próximo e com as coisas que me cercam, inclusive o mal que jaz a porta e eu não devo fenecer para que o mal tome conta da minha existência. O senhor falando de mente, né, do nosso coração como mente, o próprio Tozer tem uma frase que eu gosto muito do livro que é aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos, né, dando essa relação íntima da compreensão de quem Deus é e a compreensão de quem eu sou, né, como você mesmo falou. É tão importante eu entender que Deus, ele é grandiosíssimo porque a partir da perspectiva de que Deus é grandiosíssimo eu me coloco no meu lugar de que eu não sou o Deus, de que eu sou finito, de que eu sou podre, pecador, enfim, que careço da graça dele. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre alguns desses atributos naturais e eu acho que seria interessante a gente começar por aquele que talvez seja mais mais difícil de a gente compreender que é o fato de nós sermos seres finitos que viemos à existência né, em algum momento mas Deus ele é ele é infinito, né, alguns vão usar a palavra aceidade ou infinidade mas Deus sempre existiu e nós não, né, como que funciona essa questão, professor? a Deus ser infinito? Essa infinidade de Deus ela é a qualidade a característica de Deus em que ele é isento de toda e qualquer limitação não pode haver qualquer limitação do ser de Deus não pode haver qualquer limitação dos seus atributos que possa vir a ser que possa ser imposto ou imposta, né, pelo universo né e este atributo da da infinidade né esse atributo de Deus ser infinito aceidade é um atributo que é tão importante que está intimamente relacionado com com alguns outros né e vários dos atributos naturais de Deus advém desse né então Deus por exemplo ele é pelo fato de ser infinito ele também é imutável né ele não muda ele não tem sombra de variação né porque o que é infinito transcende né transcende a matéria transcende o universo transcende a limitação né nós que somos finitos limitados passageiros né nós estamos expostos a mutabilidade nós mudamos o que éramos ontem já não somos hoje o que somos hoje não seremos amanhã né nós nascemos crescemos evoluímos bem em alguns casos é o contrário né as pessoas ao invés de evoluírem né estão alguns se tornando aí voltando a idade da pedra né parece que a internet e a alta comunicação aí está trazendo muito ódio no coração das pessoas e voltando aquela era né que o homem se destruía a si mesmo né mas Deus né não tem mudança no seu próprio ser porque ele não pode mudar nos seus propósitos é porque a ideia de que nós estamos numa disponibilidade pra que coisas nos alterem nós estamos contidos neste espaço e neste tempo então este espaço e este tempo nos altera Deus sendo infinito ele não tendo não teve um ponto de partida ele não está contido neste tempo neste espaço ele não está com algo que possa alterá-lo a única coisa que depende de ele querer mudar ou não é ele mesmo e ele disse que ele não muda então não tem como ele sofrer alteração ou mudança né isto agora quando nós falamos na imutabilidade de Deus tem muita gente que não entende que há uma sutil diferença entre a imutabilidade e a mobilidade né ou seja mobilidade significa que há movimento em Deus há mudança na sua relação com o universo isto é mobilidade nós poderíamos citar aí a queda do ser humano né quando houve a queda houve uma mudança no relacionamento de Deus para com o homem mas Deus não deixou seus atributos ele não deixou de ser infinito ele continuou com os mesmos atributos mas aí a mobilidade porque fala das relações conosco relações com o mundo o que ocorreu por exemplo na encarnação de Jesus Cristo é um ótimo exemplo disto né o filho que já estava vindo na minha cabeça né porque o Deus do Antigo Testamento parece ser diferente do novo porque aconteceu uma coisa que fez com que essa mobilidade acontecesse né o próprio Cristo exatamente e também a revelação a respeito de Deus ela é máxima né ocorre o seu zênite o seu clímax o seu ponto mais alto em Jesus Cristo então nós não podemos cobrar de Abraão de Moisés de Josué um conhecimento a respeito de Deus sendo que eles não tiveram o Cristo Jesus para revelar de forma máxima sobre a divindade né então Jesus Cristo por exemplo como que Jesus Cristo sendo Deus não tem por usurpação ser igual a Deus humilha-se né bom aí a gente já vai entrar em Cristologia que não é objetivo aqui mas dá para notar né que o próprio evento Jesus Cristo a sua encarnação a sua morte a sua ressurreição a sua ascensão e a sua glorificação é um exemplo de que há mobilidade em Deus porque a mobilidade significa o seguinte mesmo Deus sendo imutável né mesmo ele sendo infinito ele não não é intransigível ele não ele não diz não quero relação com o ser humano caiu se danou não vou buscar mais não ele estende o seu braço ele convida ele convoca então a mobilidade em Deus tem a ver com a resposta do ser humano e também com o posicionamento do ser humano em relação a ele como tem aquele texto lá que diz né que Deus se arrependeu de ter feito o mundo e tal isso é um antropomorfismo né que o autor não conseguia entender o fato de Deus criar o mundo né e depois destruí-lo com o dilúvio ele entendia que Deus mudou de ideia mas Deus não mudou de ideia houve uma mobilidade por causa da pecaminosidade do homem Deus olhou pra terra e viu toda aquela pecaminosidade então é a mobilidade né porque na verdade teologicamente Deus não é homem pra mentir nem filho do homem pra se arrepender Deus não muda nos seus propósitos né por exemplo o propósito dele é sempre salvar né Deus tem um objetivo na minha vida ele é imutável com relação a isso eu por desobediência eu por ser finito limitado fraco né ou por falta de fé posso interferir até certo ponto nesta vontade de Deus mas ele vai levar a cabo seu propósito redentivo para comigo e para e com a missão com a qual ele me deu né ele vai transpondo isto que eu criei como obstáculos e na sua mobilidade ele atua mas isso não significa que ele muda de ideia que ele muda de pensamento não né somos nós que mudamos nós os finitos uma coisa legal que eu queria voltar ali na na infinidade de Deus é que as vezes também a gente confunde Deus ser infinito com ele ser eterno e são coisas diferentes né Deus ser eterno e ele ser infinito explica pra gente isso professor porque assim se a gente for pensar né uma pessoa não tão não tão dedicada assim talvez no no estudo da teologia sistemática né pode pensar que eu também sou eterno né a partir do momento que eu nasci agora eu vou viver por toda a eternidade então assim mas eu sou eterno Deus é eterno qual seria essa diferença de fato de Deus sempre existiu e eu sempre vou existir Deus é infinito ou Deus é eterno Deus é eterno é infinito ok é a infinidade conforme a gente já conversou é aquela qualidade de Deus dele ser isento de toda e qualquer limitação e a eternidade é a infinidade de Deus apenas em relação ao tempo porque há outras há outros fatores né que poderiam limitá-lo mas não o limitam então eternidade tem a ver com o tempo significa dizer na eternidade divina que ele é pra sempre pra trás né pra passado e também pra frente nós somos criaturas ele resolveu nos criar para demonstrar a sua glória né resolveu nos criar também pra que fôssemos pessoas livres felizes e a partir do momento que o espírito é criado nós somos espíritos finitos mas esses espíritos finitos né é viveremos para sempre só que há uma grande diferença né nós viveremos para sempre mas nunca nós nos tornaremos infinitos né mesmo porque nós tivemos um início em relação ao tempo e há outra questão que aqueles que não obedecem a Deus e se rebelam contra ele né eles terão uma existência também eterna mas que existência é essa será que poderíamos chamar isto de vida porque vivendo a parte de Deus não há vida né vida só há em Cristo Jesus eu vim para que tenham vida e tenham em abundância então viverão para sempre né mas é um para sempre sem Deus né sem vida num sistema caótico que em alguns locais da Bíblia é falado isso como o inferno especialmente ali nos evangelhos né então Deus ele dura pelos séculos sem fim desde sempre e para todo sempre e aí que vai entrar a trindade também né que tem gente que pensa que o filho foi gerado do pai e o espírito foi procedido do pai e do filho não isso é uma ação é algo que ocorre dentro da infinidade de Deus desde quando Deus existe o filho é gerado e ele gera o filho e desde quando Deus existe o espírito santo procede do pai e do filho e assim será para todos sempre né porque tem a ver com o fato de Deus não de Deus ser imutável né e dele ser infinito se percebe que tem ali né é alguns dentes nesta correia aí né que uma depende da outra e uma está intercalada com a outra então é muito interessante a gente começar a pensar Deus não de uma forma a partir de um elemento mas os vários elementos somados e linkados como se diz hoje aí por aí né não sei se já existe essa palavra em língua portuguesa mas a gente usa aí né esses elementos todos conectados né esses atributos conectados que aí faz muito mais sentido sem estudá-los separadamente quando a gente é quando a gente é criança a gente aprende na musiquinha na escola bíblica dominical um atributo moral de Deus que é Deus é amor tá lá 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 no três palavrinhas só mas a gente vai se desenvolvendo crescendo virando adolescente tudo mais e a gente já quer gastar um pouquinho mais a teologia adquirida na escola bíblica dominical lá na igreja e aí vem os famosos os três oni que a gente brinca que a gente quer falar mas não necessariamente a gente entende muito bem o que eles significam né e eles são são atributos naturais de Deus né tem como a gente conversar um pouquinho professor sobre a onipresença essa onipotência e a onisciência de Deus né dá pra gente gravar um podcast pra cada um né mas como que a gente se relaciona assim com onipresença onipresença Deus tá em todo lugar né onipotência Deus pode tudo mesmo né e onisciência tem alguma coisa que Deus não sabe né como a gente pode entender esses três zones aí ok essas três zones a gente precisa antes de tudo passar pela imensidade de Deus porque a imensidade é a sua infinidade com relação ao espaço a imensidade fala da perfeição do ser divino perfeição esta pela qual ele transcende todas as limitações espaciais e contudo ele está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser então ele transcende ele vai além das limitações espaciais ele não fica preso pela limitação espacial limitação né do espaço mas ele está ao mesmo tempo fora e presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser né se a gente pensasse em Deus como um ser humano não podemos pensar né mas a única coisa que a gente pode uma das coisas que a gente pode comparar é conosco mesmo então se Deus fosse um ser de corpóreo entende então só pra gente entender um pouco não é que o cabelo dele está lá em cima a cabeça está lá no céu aqui na terra está o dedão do pé e assim por diante não ele está presente com todo o seu ser com todo o seu poder tanto fora do espaço quanto dentro agora a onipresença ela é quase sinônima da imensidade quando nós falamos a respeito de Deus embora haja uma pequena diferença imensidade aponta para o fato de que Deus transcende todo o espaço sideral não está sujeito as limitações espaciais e a onipresença indica que ele preenche todas as partes do espaço com todo seu ser quando nós falamos em onipresença nós temos que evitar o erro do panteísmo o panteísmo confunde a divindade com a matéria ou seja o ser de Deus seria a substância de todas as coisas confundindo Deus com a matéria é que algumas outras religiões confundem por exemplo que tratam algumas coisas como sagradas sei lá a vaca o elefante porque Deus está naquele animal no sentido de que ele acaba se transformando em algo divino porque Deus está ali e tem aqueles que dizem assim Deus está dentro de nós Deus está dentro da gente eu sou Deus e Deus seria eu então isso também é uma confusão que as pessoas fazem com relação ao ser de Deus ele não se identifica com a matéria e nem com suas criaturas ele está presente em nós pela operosidade do Espírito Santo mas ele não se confunde conosco e com a matéria que em nós existe então a gente poderia dizer que ele está presente tanto fora do espaço quanto dentro do espaço mas nós temos que entender que ele não está igualmente presente com o mesmo sentido em todas as criaturas a forma como ele está presente na criação nas plantas é uma a forma com que ele está presente nos animais é outra e a forma com que ele está presente em nós é totalmente diferente é uma presença superior mesmo na humanidade caída pois ela é feita a imagem e semelhança de Deus é uma uma imagem e semelhança distorcida é é caída é mas ainda é a imagem e semelhança de Deus ainda há um resquício ali há uma fagulha da centelha divina senão o ser humano seria diábolos seriam demônios e nós não somos então ele também não está presente na terra do mesmo modo como está no céu é diferente então também a sua presença é diferente na igreja da sua presença em Cristo Jesus ele está na igreja presente de uma forma e está presente em Cristo de forma plena porque em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade então a imensidade e e a onipresença de Deus é algo que nós devemos entender como ele estando presente em espírito porque Deus não se confunde com a matéria e onde a sua presença é necessária ali está ele para atuar para abençoar para curar para libertar né então quando muita gente quando vai abrir o culto Deus entende né Deus entende ele não vai para o culto é que estão errando estão rezando orando tudo errado ele não vai fazer isso assim como ele não chamou Josué do lado e falou rapaz não é o sol que é a terra que gira ao redor do sol ele não ia chamar atenção de Josué deixa quieto eu estou entendendo o que ele está falando ou na música tem uma música famosa que fala na folha que cai na folha Deus está eu sei Deus está Deus está não é que Deus está na folha né ele está soberanamente ali no controle de todas as coisas né ele está presente não corpóreamente não assumindo a forma de né como o senhor mesmo explicou né sim né então essa é a a onipresença de Deus e onde a sua a sua presença é exigida ali ele está né muitas vezes me pergunto se Deus estaria no inferno né olha quando a gente chegar lá no céu aí a gente pergunta pra ele né porque tem certas coisas que não dá pra saber plenamente e se alguém quiser ir pro inferno lá vai saber se ele vai estar lá ou não né não é o meu caso né espero que não seja de ninguém aqui mas veja a presença de Deus é manifesta onde onde é necessário né se lá naquele lugar né chamado de inferno não tem vida não tem paz não tem alívio é só tortura é só lamento destruição ódio e amargura num lugar assim será que temos a presença de Deus né mas isso não é conclusivo né tem teólogos dos dois lados aí porque é algo que a Bíblia não fala mas é bom a gente pensar que onde se faz necessária a presença de Deus e no grau em que se faz necessária a sua presença ele está então não é a mesma presença em todos os lugares no mesmo grau depende da necessidade agora a onisciência onisciência refere-se àquela abrangência do conhecimento de Deus veja bem ele conhece a si próprio totalmente e todas as coisas que dele provém ele conhece profundamente a nossa vida a nossa mente a nossa disposição a nossa vontade ele conhece todas as coisas passadas presentes e futuras e ele conhece de uma forma como se tudo estivesse à frente dele é como se Deus olhasse para fora dele e olhasse ao mesmo tempo ele consegue contemplar Moisés Abraão Isaías Jeremias Jesus Cristo na terra Paulo a mim e a você vê o que vai rolar nesse mundo até o ano seis mil e cacetada se é que vai chegar até lá ele vê tudo ao mesmo tempo porque ele está fora do tempo e do espaço ele não é limitado então ele conhece ele conhece as coisas possíveis que poderiam ocorrer em certas circunstâncias ah se eu casasse com a Maria e não com a Joana como é que seria Deus sabe como seria ah se eu fosse morar na Europa e não nos Estados Unidos Deus sabe Deus sabe todas as possibilidades se o homem não pecasse Deus sabe Deus sabe as coisas que são possíveis as que existem na realidade e as que são possíveis por isso que não pode haver surpresa para Deus para nós é surpresa ele falou que o time dele provavelmente vai perder hoje eu não acho que é tão simples assim ele pode ter uma surpresa assim como a gente quando está torcendo lá para a seleção brasileira a gente acha que vai passar pela Bélgica como era na última Copa tranquilo com tranquilidade levou chumbo do grosso surpresa alguém pega Covid surpresa alguém falece surpresa para nós é surpresa para Deus não existe surpresa ele já sabia desde o início que o ser humano cairia já desde o início Cristo já era morto como diz lá em Apocalipse teologicamente já já fora realizado o sacrifício dele não objetivamente na história mas teologicamente já Deus não pode ter surpreso o homem caiu o que eu vou fazer agora acho que eu vou mandar meu filho para salvar essa turma não não tem surpresas para Deus porque ele sabe as coisas que foram as que são as que serão e as que nunca serão mas que seriam possíveis de serem realizadas ah se eu se eu nascesse numa família rica e não pobre o que seria ou vice-versa Deus sabe todas as coisas isso se relaciona muito com o senhor estava falando lá no começo sobre essa realidade de costurar todos esses atributos como eles se relacionam a onisciência se relaciona muito com a soberania de Deus não é simplesmente saber mas por ele saber de tudo ele acaba se tornando alguém soberano eu não tenho como ser soberano sobre nada ter o controle de tudo porque eu não sei tudo pra eu ter o controle pra eu reger todas as coisas eu preciso de alguma forma saber de todas elas né esta sede de poder que existe no ser humano e essa questão de querer dominar sobre todas as coisas né faz do ser humano um 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 elemento um ser totalmente frustrado porque ele jamais haverá de conseguir isto mais cedo ou mais tarde né por isso que Agostinho fala né que quem tem o amor de Cristo na sua vida ele não vai ficar preocupado consigo mesmo e nem como ele exerce o poder porque ele está livre destas coisas que são idolatrias né o fato de alguém querer ter domínio sobre um qualquer coisa ou pessoa ou grupo ou o que é que seja isto é uma idolatria de se colocar a si mesmo num pedestal e se encarar como sendo Deus e foi esse o pecado que derrubou Adão e Eva né parcialmente né este foi um elemento que tem um outro também que tem a ver com a questão da incredulidade sim agora onisciente onipresente e onipotente a própria palavrinha onipotente dá uma boa de uma ideia do que significa é Deus pode todas as coisas mas Deus pode todas as coisas mesmo professor sim em certo sentido todo poder que há no universo seja físico ou espiritual tem sua fonte em Deus se eu posso realizar alguma coisa isto me foi dado ou pela primeira criação ou pela segunda terceira ou quarta criação depende do ponto de vista de quantas em qual criação nós estamos né mas quando Deus me criou ele me deu o poder por exemplo para Adão de colocar os nomes dos animais de governar a terra então o ser humano tem um poder mas quem é que deu Deus então tudo aquilo que eu faço e exerço me é dado por Deus e em Cristo Jesus me é dado poder espiritual para realizar várias coisas mas a fonte é o poder de Deus que pode todas as coisas então quando nós falamos onipotência de Deus queremos dizer que não há limite para Deus executar a sua vontade onipotente que ele pode de tudo de acordo com a sua vontade a sua vontade está sempre de acordo com a sua natureza e com seus propósitos eternos então aquilo que é contrário a sua natureza Deus não faz não é que ele não tem poder para fazer ele poderia fazer se o quisesse mas ele não faz porque senão ele deixaria de ser Deus por exemplo ele não pode fazer o mal porque se ele deixar se ele fizer o mal ele vai deixar de ser o supremo bem pronto deixou de ser Deus isso vai contra a sua essência contra a sua natureza ele não pode negar-se a si mesmo ele não pode mentir ele não pode mentir Deus não é filho do homem para mentir então não pode mentir porque isso não se coaduna com a sua natureza ele não pode praticar o pecado ele não pode condenar quem já foi justificado em Cristo Jesus não é que ele não tenha poder ele pode fazer o que ele quiser mas isso vai contra a sua natureza que ele determinou que quem crê no filho tem vida eterna então não tem como ele não vai jamais fazer isso e o contrário também ele não vai salvar quem se volta contra o seu filho não é que ele não possa salvar ele pode mas isso vai contra a sua natureza a sua soberania que está junto com tudo isso aqui e o que ele já determinou antes da fundação do mundo por isso quando falamos na onipotência de Deus é pra Deus não tem milagre pra Deus não tem milagre aquela hora que eu falei lá a respeito da oração no começo é quando a pessoa diz assim vamos orar pra que Deus aí a pessoa ora e diz senhor venha estar conosco nesta noite não precisa orar assim porque Deus já está presente antes de a gente entrar no santuário aliás Deus está presente em nós que somos o templo do Espírito Santo ele habita em nós mesma coisa que não há milagres para Deus milagre existe para nós que somos limitados que não temos poder para fazer muitas coisas para Deus que pode fazer todas as coisas não há milagre milagre existe pra gente pra ele não pra ele é mesma coisa por isso que Jesus disse por isso que Jesus Cristo disse lá para os fariseus que arrasoavam em seus corações quando trouxeram aquele paralítico que era carregado por quatro ué qual é mais fácil pra mim qual é mais fácil dizer pro paralítico perdoados são os teus pecados ou levanta toma tua cama e anda pra mim é a mesma coisa é o mesmo poder porque ele não é limitado então desculpa professor interessante como nessa história olha aí e conversando com o senhor agora que ela fez assim sentido de poder usá-la mais pra frente quando for conversar sobre esse assunto de novo a gente vê tanto a onipotência quanto a onisciência de Deus porque no texto diz que Jesus ao perceber que os fariseus eles estavam arrasoando entre si ele pega e fala assim o que é mais fácil pra mim dizer pra ele se levantar e andar ou perdoar os pecados ou seja além de ele saber o que eles estavam conversando ele ainda mostra que era poderoso pra fazer o que quer que eles estavam duvidando que ele poderia fazer ou não né se bem que nos sinóticos né Cristo Jesus já me dei mal já nos sinóticos não se deu mal mas nos sinóticos sempre tem uma preocupação assim de mostrar o Jesus em certo sentido humano e que não conhecia todas as coisas em João é o contrário ninguém precisava dizer o que passava no coração do homem diz João capítulo 2 porque ele sabia tudo que estava dentro do homem eu imagino que ali naquele caso não era tão difícil né porque Jesus sabia que pra os fariseus ele ia falar uma tremenda de uma besteira então ele escandalizou os judeus e quando se escandaliza alguém ou quando se diz algo para algum grupo em que aquelas pessoas não acreditam de forma alguma naquilo dá pra perceber pelo olhar pelo rosto né a incredulidade se manifesta pelo rosto mas é possível também ali que Jesus sabia exatamente o grau e o nível que existia nesta incredulidade mas as pessoas também outras percebiam esta incredulidade né pela forma como o burburinho né aquele burburinho foi levantado ali naquele momento mas não tem milagre pra Deus né ele tem poder suficiente já que onipotência é é poder fazer tudo ele tem poder suficiente pra não errar não é que ele não pode fazer mas ele tem poder suficiente pra não errar ele tem poder pra não errar ele tem poder suficiente pra não fazer o mal moral e ético ele tem poder ele é todo poderoso que ele não pode ser atingido pelo mal né e talvez aí pra um próximo podcast em uma oportunidade né a questão do mal quem é que cria o mal não é Deus que cria o mal né se Deus é Deus não pode ser ele o criador do mal ele pode fazer o bem que quiser então onipotência é o seguinte ele pode fazer o bem que quiser ele pode fazer tudo que está de acordo com sua vontade e com a sua natureza ele pode né então ele está em nossa linguagem humana né ele está circunscrito a uma limitação de não poder fazer coisa errada não poder pecar né não poder mentir né de de não cometer injustiça né então ele tem poder para fazer tem mas ele não vai fazer porque isso vai contra a sua natureza então a onipresença não é simplesmente dizer Deus pode tudo que tem coisa que ele não pode mais né ele não pode deixar de existir né então são coisas que Deus não pode mas onipotência é Deus pode fazer tudo de bem tudo de bom que ele quiser fazer e ele quer fazer tudo né aquilo que é de bem para a humanidade como é incrível né a gente poder se relacionar com aquilo que Deus é com aquilo que nós somos ver as implicações disso para o nosso dia a dia né dá vontade aqui de ficar conversando por muito muito tempo o senhor teria professor algum algum outro atributo natural embora a gente ainda tenha vários para não dá para a gente linkar todos né mas algum outro atributo natural que o senhor vê como a importância é grande de a gente citar aqui que seria legal porque olha esse papo ele não ele não se a gente deixar ele não 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 acaba não sim tem eu gosto muito quando se fala da auto existência de Deus auto existência aquela perfeição divina em que ele existe por si mesmo ele não precisa de nada para existir qual é a fonte que originou Deus não existe ele é a fonte dele mesmo ele não tem dependência de qualquer coisa existente ou ainda que venha existir a existência de Deus depende só dele a sua natureza é existir isso está implícito lá no nome né quando perguntaram quando Moisés perguntou né pra aquele anjo que apareceu pra ele na sarça ardente né aquele anjo é Deus na verdade né não vamos entrar aqui nesse aspecto aí talvez um outro outro momento né mas aí perguntou como é o teu nome já que você vai livrar o povo do Egito quando perguntarem qual é o teu nome os deuses tem nome qual é o teu nome ele respondeu eu sou sou o que sou então ele não tem outra fonte de existência eu e você temos precisamos do alimento precisamos da água precisamos nós precisamos de do ar que respiramos precisamos de saúde né depois de uma certa idade você já vai precisar de alguns suplementos porque o corpo já não não tem tantos mais assim você precisa de melatonina que é o sono do hormônio do sono pra dormir você precisa de potássio você precisa de cálcio você precisa de magnésio e um monte de coisas é só se você prestar atenção se tem algum idoso na sua casa você vai ver que tem lá os compostos suplementares né pra existência depende disso Deus não depende de nada ele é a fonte da vida e além disso além dele ser auto existente é ele que nos dá a vida então eu gosto muito dessa auto existência e aquilo que Jesus declarou explicitamente lá em João parece-me que é 526 assim como o pai tem vida em si mesmo assim deu autoridade ao filho de também ter vida em si mesmo e o filho dá esta vida a quem ele quer o filho outorga esta vida então veja Deus ele vive por ele mesmo não precisa de nada fora dele né ele não nasceu não teve um pai e uma mãe pra fazerem uma concepção pra ele surgir pra ele nascer ele sempre existe e a vida vem dele mesmo ele auto existe existe por si só e é por conseguinte a fonte da vida né então Deus é auto originado tá ok mas aí tem outros nomes que vai depender se a teologia sua é reformada ou é católica ou seja lá qual né vai ter nomes aí diferentes pra essa questão da auto existência divina né e de muitas outras coisas ele não depende de nada só dele mesmo por isso que ele é infinito eterno né onisciente onipresente ilimitado e assim por diante acho que uma das coisas mais interessantes de falar sobre os atributos naturais de Deus é que conforme a gente foi conversando sobre cada um deles né eu ficava assim na minha cabeça não é esse deve ser nossa esse é um dos principais motivos mesmo que que não tem como a gente se comparar a Deus né só que o problema é que em todos os atributos a gente tinha que pensar a mesma coisa né não é verdade não Deus é auto existente né nossa isso é uma principal característica que me diferencia dele sim que ele é auto existente que ele é imutável que ele é onipresente que ele é onisciente que ele é inipotente que ele é soberano nós não somos nada disso a gente não se assemelha em nada disso a gente não tem nenhuma dessas características ah então é é é muito incrível poder entender quem quem Deus é professor muito obrigado muito obrigado pelo nosso papo de hoje foi muito gostoso eu que agradeço conto sempre com a gente foi muito legal os vai e vens aí das reuniões e pandemias e etc a gente sempre tem um tempinho aí de acordo com a tua agenda pra poder trabalhar isso dá um jeito de encaixar aí mais o episódio sempre muito obrigado pessoal esse foi mais um episódio do Prax até o próximo ficamos muito felizes com você aqui valeu tchau tchau